Você tá beijando por livre e espontânea, vingando Só pra me atingir Atingir Já me falou te amo e hoje me trata como ninguém Eu mereço, eu sei O que foi eu que terminei Você tá vivendo eu detonando essa garrafa Fizem na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi solução Voltei pra minha casa Ah, sua cedinha era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom Mesmo batendo o beijo Ai, ai, ai Você tá vivendo eu detonando essa garrafa Fizem na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi solução Voltei pra minha casa 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 Amém. 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 Amém.